Olá, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. Esse vídeo é um unboxing da placa-mãe Ruananzi X998M Gaming. Eu tô usando ela algumas semanas, mas só agora que eu resolvi soltar o vídeo do unboxing. O vídeo vai estar um pouquinho acelerado e eu vou estar fazendo os comentários à medida que ele for passando aí. Eu tirei o áudio original do vídeo porque tava muito bagunçado e também teve algumas coisas que eu não percebi que tinham vindo com ela na hora. E depois eu fui vasculhar a caixa e encontrei. Como, por exemplo, parafusos. Você pode ver que ela vem muito bem embalada. Foi até difícil de abrir, eu queria abrir sem danificar a embalagem. Mas realmente assim, não teve jeito. E eu dei uma suadeira do caramba. Finalmente aí, com ela desembalada, a embalagem não veio com nada amassado, nem nada do tipo. Com plástico bolho envolvendo ela. A caixa, eu achei a caixinha bem jeitosinha, bem bonitinha. Vem com a proteção em cima dela. Aqui, ela veio com uma pasta térmica que eu não usei. Não sei se ela é boa, então é de qualidade duvidosa. Aí ela tem aquele adaptador de cooler padrão da AMD, né? Que é aquele ganchinho que trava. Eu aconselho muito a usar esse tipo de cooler, que fica melhor. Backplate. Que não pode faltar numa placa-mãe nova. Vem embalado também com plástico anti-estático. Embaixo do plástico anti-estático, a gente tinha que meio que uma espuminha vermelha. Pode ver que a placa-mãe veio inteira. Ela não veio com nenhuma marca ou defeito. Não que eu consiga notar. Ela tem um design bem bonitinho, né? Do dissipado de calor. Tem ali bastante capacitou. O que é legal, né? Pra placa-mãe isso garante mais proteção pros circuitos. Entrada de SSD M2. Um PSI Express só. E eu comprei ela porque eu vi num site russo que ela seria muito boa pra trabalhar com um lockbust. Pode ver também que ela tem entradas USB 3.0. Veio com dois cabos SATA pretinhos, que eu nem desembalei, ficou guardado. Um manual em chinês. E uma garantia de três anos da China. Então a gente não vai usar essa garantia aqui no Brasil. Esquece ela. Bom, já que já tá a minha placa-mãe montada. Eu montei aqui num gabinete velho que eu já tinha, mas isso não importa. Tô usando uma GTX 1060 6GB da Galaxy. Duas memórias RAM Corsair de 4GB, totalizando 8GB. O processador Xeon S5 2620 V3, que tem seis núcleos e 12 threads em estoque, era pra ele funcionar a 2.4 GHz cada núcleo. Mas eu fiz uma modificação na BIOS da placa-mãe, que liberou o turbo-burst, que pra todos os núcleos do processador, um processo que a gente chama de um lock-bust, e agora todos os núcleos dele funcionam a 3.1 GHz, o que me deu um ganho de desempenho considerável. E eu comprei essa placa-mãe justamente porque navegando na internet eu encontrei num site russo, que ela seria uma ótima placa-mãe pra tá fazendo esse desbloqueio. Eu tô trazendo mais placa-mãe da China, eu vou fazer o teste em outras placas-mães também. Mas essa daqui já tá aprovada até o momento, tem mais ou menos aí uma semana e mais alguns dias que eu tô usando. E tá estável sem problema. Lembrando que quando a gente faz um lock-bust nessa placa, ela suporta processadores Xeon V3, V4, e também alguns cores 7 da 6ª e 7ª geração. Quando você destrava essa opção, você só vai funcionar com os Xeon V3. Agora a gente tem passando no fundo acelerado todas as opções que a BIOS tem. Eu não vou ficar explicando aqui, então eu decidi só acelerar o vídeo e deixar passando, caso você tenha curiosidade sobre alguma função. Você pode observar aí, você vai descobrir se ela tem ou não. Uma coisa básica que a gente pode perceber na BIOS dela é que ela não tem muito visual e que ela não é português. Eu não encontrei nenhuma BIOS em português pra essa placa-mãe. Mas ela tem bastante opção e isso é bom. Você pode importar essa placa-mãe da China ou também pode estar comprando comigo sob encomenda. Eu vou trazer ela pra cá, vou fazer o processo de lock-bust, testar e enviar pra sua casa. Então se tiver interesse, é só ir na descrição do vídeo e pegar o meu contato. No mais, já deixa aquele like pelo vídeo, compartilha se possível e comenta a sua experiência aí embaixo, acho que é importante demais. Um abraço do Fabrício, do PC do Favá.